Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, vamos dar continuidade na nossa série, certo? Estamos aqui no capítulo 4 e vamos seguir adiante, né? Sem enrolação. Primeira fase do capítulo 4, caminho para a fenda da pedra. 5 vidas e vamos ver como é que a gente se sai, né? Com toda certeza a gente vai se sair mal, porque o jogo está bem complicado, bem difícil, né? Deixa eu descer aqui para ver se tem alguma coisa. Tem mais espátula, tranquilo. E será que eu vou alcançar? Eita, aí, deu certo. Eu nem sei se eu estou indo pelo caminho correto, né? Mas, enfim. Aí. Cara, seria bom se desse para a gente jogar com outros personagens, né? Se desse para a gente jogar com Lula Molusco. Olha isso, perdi minhas espátulas tudo. Se desse para jogar com Lula Molusco, Patrick. Nossa, ia ser bom demais, hein? Meu Deus, cara. Não dá para pular ali em cima sem perder espátula. Ó. E agora, fiquei sem bolha. Olha isso. Não dá mais para fazer bolha, né? Porque tem limite. E acabou esgotando. Aí agora não sei mais o que é que eu tenho que fazer. Uai. Nossa. Agora também não sei se eu estou no caminho certo, né? Não sei mesmo. Aí. Dá para a gente fazer... 20 bolinhas. Cara, eu vou descer aqui, viu? Aí. Tranquilo. Essa fase tem bastante lugares para a gente ir, né? Então... Fica aquela dúvida. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Ó. Aparentemente sim, né? Deixa eu pegar essa bota aqui, né? Essa bota chata. E olha isso. Acabei me matando. Super legal. Muita sorte, viu? Ainda bem que eu não morri. Outra bota aqui. Eu não sei para que serve essa bota. Preciso descobrir. Olha só. Acabei de perder todas as minhas espátulas. Muito bom, viu? Aí. E... Beleza. Tranquilo. Como essa fase foi curta, né? Vamos para a segunda fase do capítulo 4. Ó. Foi uma fase curta, porém difícil, viu? É. Mas até que eu consegui acumular 25 espátulas. Poderia ser bem pior. Almas solitárias. Beleza. Vamos ver como é essa fase, né? Seis vidas. E... De cara já apareceu caranguejo. Esse caranguejo é muito chato. Ó. Estou dizendo. Beleza. Cara, essa fase está com... Está aparentando que é difícil, viu? Está com uma cara que é complicada. Certo. Olha. Por enquanto, estou até conseguindo acumular espátula, né? Não sei por quanto tempo eu vou conseguir acumular as espátulas, mas... Vamos pensar positivo. Vamos pensar que nessa fase a gente vai conseguir bastante espátula. Eita. Eita. É da para eu pular, ó. Vacila aí. Ó. Não vou nem dizer nada. Perdi tudo, né? Perdi tudo, né? Perdi todas as espátulas. Estava demorando. Perdi tudo. Por pouco eu não recebi dano do caranguejo. Tranquilo. Ó. Meu Deus. A gente tinha acumulado até umas espatulazinhas boas. Mas perdemos tudo, né? Paciência. Já estou acostumado já. Eu nunca consigo bastante espátula nesse jogo. Já estou super acostumado. Ó. Agora também se eu não queria morrer, né? Além de perder as espátulas e morrer, aí é complicado. Ó. Meu Deus, cara. Esses caranguejos é horrível. Horrível, horrível, horrível. E olha só. Eu me matando, hein? Ó. Cara, eu estou me matando. Literalmente. Uma espátula. Certo. Ai, meu Deus. Ai, uma vidinha extra ali, ó. Será que dá para eu subir? Eita. Nossa, cara. Vamos aguardar. Aí. Ai, muito rápido. Vamos tentar de novo. Aí. Ah, não sobe, ó. Nossa. Ah, mas dá para a gente pular. Não. Será que dá? É. Eu acho que não vai dar, não. Vou tentar aqui de novo. É, não deu. Ó, vou deixar essa vida para lá. Ou eu tento? Vou tentar só essa vez. Se não der certo, eu desisto. É, não deu certo não. Deixa para lá. Olha isso. Ó, deixa essa vida para lá. E vamos seguir adiante. Ó, tem um bichinho ali que eu vi. Ah, não parece que foi a impressão minha. Cara, se eu conseguir passar nessa fa... Não. Esquece, esquece o que eu ia falar. Meu Deus, eu... Meu Deus. Muito chato. De verdade mesmo. Aí. E passamos, né? Bom, não sei se eu jogo a terceira fase ou paro por aqui. Eu acho que eu vou parar, viu? Quinze espátulas. É. Parado. Essas fases aqui, ó. Essa aqui eu estou me saindo até bem, viu? Capítulo 4, eu estou me saindo até bem. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui. Fui. Fui.